Homem com extensa ficha criminal foi preso com mais de 100 munições de 9 e 22 milímetros. Drogas no Jardim Esmeralda, em Vazegrande. O flagrante aconteceu após denúncia anônima de que haviam indivíduos manuseando armas de grosso calibre e pistolas na rua. Pô, tá abusado, tô falando. Fernando Moreno, vamos ver, Moreno. O batalhão de Rotam recebeu a informação de que dois homens no bairro Esmeralda manuseavam armas de grosso calibre, 9 milímetros e possivelmente uma gauge 12. O batalhão de Rotam, diante das informações, seguiu para o bairro Esmeralda e encontrou a casa informada. Aos primeiros minutos da operação Gênesis do batalhão de Rotam, recebemos a informação que no bairro Jardim Esmeralda haveria indivíduos manuseando armas de grosso calibre, além de pistolas e venda de drogas. Deslocamos uma fração da operação para esse local, fizemos um circo no bairro, localizamos a residência indicada pelos colaboradores aí, onde foi feita a detenção de um indivíduo que nos confirmou que até poucas horas atrás haveria dois indivíduos de Alcunha, ou nome Antônio e Marcos, que estariam na posse dessas armas de grosso calibre, seriam gauge 12 e pistolas 9 milímetros. Que foi localizado também dentro dessa residência aproximadamente 400 gramas de substância análoga maconha, além de balanço de precisão. E o conduzido nos informou que, como pagamento pela locação da residência, recebeu aí mais de 50 munições de calibre 12, como pagamento, par de pagamento, e aproximadamente 100 munições de calibre 9 milímetros. Está sendo apresentado sem lesões corporais para o delegado de plantão aqui no Sisco Parque do Lago. E com ele também cerca de 400 reais, que a polícia entende que pode ser venda de munições, venda de drogas, claro que ele tem que explicar tudo isso. E o que tem que ser dito é que essa operação Gênesis tem trazido bons resultados para os policiais do batalhão de Rotam, porque as informações estão chegando e eles, diante das informações, têm dado cadeia para muita gente, como é o caso desse cidadão. Claro que agora as investigações continuam e a polícia está de olho, porque ele deu o nome de duas pessoas e a polícia quer encontrar. Não só as pessoas, mas também as armas. As imagens do João Páscoa, com apoio do Moisés da Costa e Fernando Moreno, para o Cadeia Neles. O preso de 43 anos possui passagens criminais pelos crimes de roubo, tentativa de homicídio, olha que coisinha bonitinha, porte legal de arma de fogo. O material foi prendido com ele, 100 munições, calibre 9 milímetros, olha só. Seis munições calibre 380, 52 munições calibre 12, uma munição calibre 22. Tem uma munição pequena ali que é para revolta, né? O resto não, o resto é para... é cartuço. É cartuço para espingarda de cano longo, arma de cano longo. Uma porção média de substância igual à maconha, uma porção pequena, também parecida com maconha mesmo. R$ 439,00 em espécie, uma balança de precisão marca Raiker, um municiador de pistola Glock. R$ 439,00 em espécie... Obrigado.